Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto que tem me gerado uma certa dúvida e eu queria mostrar para vocês e saber da opinião de vocês. Hoje eu estou mantendo alguns serviços da Apple neste celular e tenho pensado seriamente no cancelamento, mas ainda não cheguei em uma conclusão. E queria mostrar para vocês o que eu tenho usado, o que eu pago como assinatura mensal e explicar o porquê dessas dúvidas. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, o primeiro serviço é o iCloud. Hoje eu tenho 200 GB e é compartilhado com a família. Estamos usando 93 GB, mais ou menos 30 e poucos para cada um. E é aquela história. Hoje eu uso para backup deste iPhone, porque eu não estou mais usando o Mac. Mas por outro lado, o Mac está com a minha esposa e tem um backup do Mac lá. E assim, quebra um galho enorme. Dá uma vontade gigante de descartar essa assinatura. Mas aquela história, eu vou descartar. Além dele estar fazendo backup do Mac, o que quebra um galho enorme enquanto tiver um Mac em casa. Essa assinatura é por volta de 10 reais, o valor dela. Então vale a pena deixar ela ativa. E também acaba fazendo o backup principalmente do WhatsApp do iPhone da minha filha. Com relação ao backup desse iPhone aqui, eu já fiz um backup no PC, né? E assim, tá lá. Se precisar, eu nem precisaria estar utilizando todo esse backup. Mas de qualquer forma, não é ruim ter esse backup. Mas é aquela história. Eu estou começando a pensar, cogitar o cancelamento. Porque hoje eu tenho três... Esse é o terceiro sistema de backup, se for pensar que eu tenho o OneDrive na assinatura do Office 365. É gratuito, mas... Gratuito numas, porque eu estou pagando o pacote anual. E aí tem 1TB para cada dispositivo. Então dá bastante coisa. Dá para fazer um belo backup ali para todo mundo e cada um tem o seu. Só que não vai fazer backup da máquina. Não vai fazer backup do iPhone. Então esse é o ponto crítico. E aquela história, ah, poxa, 10 reais, você acaba mantendo. Agora vamos falar das assinaturas. O que eu tenho de assinatura hoje com a Apple fora esses 10 reais? Eu tenho aqui o Apple Arcade dos games e tenho o Apple TV Plus. O Apple TV Plus, ele vai até dia 1º do 11 de 2020, quando ele será renovado automaticamente. Hoje eu não pago nada. Quando eu comprei o iPhone 11, ele veio, vamos dizer, de brinde. Vou confessar que eu nunca assisti uma série. Tem boas séries, uns filmes legais, mas preciso tentar aproveitar o mínimo para saber se vai valer a pena continuar com a assinatura no futuro. Mas hoje eu confesso que eu mal utilizei. Segundo ponto, Apple Arcade, esse sim, eu pago. Pago R$ 9,90 por mês. É um preço muito parecido com o preço do backup. E assim, entrega muitos jogos. Aqui mostrar para vocês. Quem assistiu outros vídeos sabe, né? Que eu gosto muito de jogar no celular. E aqui são os jogos que eu instalei do Arcade. Os jogos são muito bons. Não tem propaganda. São jogos completos, com gráficos super legais. E é aquela história. Acaba ocupando um bom espaço da memória, né? Do seu iPhone, do meu aqui. Mas são jogos legais porque eu acabo brincando sem precisar pagar nada, sem precisar comprar nenhum adicional fora esses R$ 9,90. Se for ver, são pouco mais de R$ 100,00 por ano. Então aí não é nenhum absurdo de caro. Mas o que eu tenho sentido nos últimos tempos? Eu acabo jogando muitas vezes mais um grid, por exemplo, que eu comprei, ou outros jogos, um FIFA ou um Fortnite. Eu acabo jogando outros jogos e não os jogos do Arcade. Por quê? Porque não tem ninguém lá. Esse é o ponto. Então, é a grande questão do Apple Arcade. Os jogos são muito legais, não tem propaganda, mas não tem ninguém, nenhum amigo seu lá para jogar. Então, esse é um ponto que acaba interferindo um pouco. Às vezes tem uns jogos com propaganda, que são até mais chatinhos, mas que está todo mundo lá. Então, acaba valendo mais a pena jogar em grupo e tal. E você acaba não utilizando tanto esse recurso. Nos últimos dias, eu estava assim para cancelar, mas aí acabou chegando esse jogo aqui do Bob Esponja. Acabei deixando para brincar um pouquinho. E o jogo é bom, é bem divertido, é bem simples de plataforma, mas é bem legal. E acabou ficando mais um mês. Mas, no fundo, assim, o único serviço que eu cogito é o cancelamento aí nos próximos meses é o Apple Arcade. De resto, eu acho que o backup por R$10 eu vou manter e até o final do ano eu posso pensar um pouquinho melhor nos filmes aqui da Apple, da Apple TV, se vale a pena continuar ou não. Então, o que eu tenho de despesa recorrente no iPhone? Hoje, R$20. Então, assim, será que vale manter esses R$20? É pouco dinheiro, sem dúvida alguma. Mas aquela história de pouquinho em pouquinho, aquela brincadeira que o pessoal fazia com Uber, né? Ah, só mais R$15, só mais R$10. E aí chega a fatura no final do mês e tem um monte de coisa. Então, hoje eu estou avaliando se vale ou não pela quantidade de tempo que eu estou utilizando mesmo. Como o tempo está baixo no Arcade, se não melhorar isso, não é só pelo valor. O valor até o de menos, mas é pelo desperdício, né? Se você está usando pouco, para que você vai continuar com algo que você nunca utiliza? Então, não vale a pena. O backup acaba meio que sendo uma obrigação e o Apple TV, vamos ver o que vai dar. Vou tentar assistir alguma série, alguma coisa, para ver se vale a pena ficar ou não. Ainda o conteúdo é pequeno, então não é tão animador assim, né? Mas vamos ver como é que fica. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. E eu gostaria de saber de vocês. Vocês assinam algum serviço ou produto aí da Apple, seja música, filmes, games ou armazenamento, e estão felizes com a assinatura, vão permanecer ou estão cogitando mudar para outros serviços, como o backup do Google ou da própria Microsoft. Então, deixem aí nos comentários o que vocês assinam e se querem permanecer ou não, e vamos continuar essa conversa por lá. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!